O cristão é pensarei na cidade que não tem igual Ombro do sul, o tempo e o jaspis E as ruas de ouro e cristal Pensas como será glorioso Perse a triunfal multidão Que cantando a quarta chegada Dos que vencem a tribulação Pensas como será glorioso Per o rio da vida e luz Muitas margens de cartas delitos São a glória de nosso Jesus Na verá-la a perfeita aurora Pois Deus mesmo a iluminará E um cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensar na celestial melodia Quem a terra encherá de teu lar Pedraçar paz na doce harmonia Ao passar o jornal se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Que constante não vou desabar Como herança tua eterna sorte De Jesus o fiel operas Glorioso de Jesus o fiel operas Nos prazeres que acordem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperamos salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar esta glória da lei Não almeja-se, meu amigo Desta forma os da Jerusalém Desta forma os da Jerusalém Desta forma os da Jerusalém